Salve, salve, galera! Dei uma animada aí, estava empolgado, muita gente pediu aí para a gente fazer aquela demonstração que eu comentei na primeira solução desse problema. Então esse vídeo aqui vai ser um apêndice, beleza? A gente vai demonstrar o que eu falei no primeiro vídeo onde eu propôs esse problema da esfera condutora. Então dá um pulo lá, são dois vídeos, primeiro a gente fez utilizando a física, depois a analogia com a ótica e geométrica. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, bom, a gente viu, dado o Q, eu acho a carga imagem Q', eu tenho que achar justamente um par de cargas pontuais que geram a mesma equipotencial, que é esse aqui, essa esfera está aterrada, o potencial dela é zero, certo? Só que lá a gente achou, o B é dado por isso, o Q' é negativo, é dado por essa expressão, e a gente achou esses caras, na verdade, falando que o potencial ia zerar aqui e aqui, nesses dois pontos, né? E tudo bem, eu consegui resolver o problema, eu peguei só esses dois pontos porque eu só tinha duas incógnitas, né? O B e o Q', e eu achei as duas com essas duas equações. Contudo, é o que eu falei. Isso não me garante que o potencial zero é em todos os pontos aqui não, né? Então o que a gente vai fazer é essa demonstração. Dado esses valores, né, que a gente encontrou, eu vou provar que de fato o potencial zero é em toda a esfera, beleza? No caso aqui, em toda a circunferência, a gente está fazendo um tratamento bidimensional, né? Tudo bem, qual que é a ideia? Bom, a ideia é o seguinte, primeiro, vamos adotar aqui, né, um sistema de coordenadas, aí o que dificulta um pouco o problema é a gente trabalhar com coordenadas cartesianas, né? Mas vamos lá, a gente vai saber fazer a conta. Fica grande, mas sai. Então, ó, Y e X. Vou colocar a origem aqui, que vai ficar legal. Então tá, ó. Y e X, então a gente tem nossas cargas, ó. Carguinha Q, não é isso? Carguinha Q, vou deixar aqueles dados ali que a gente vai utilizar, beleza. Bom, pessoal, qual que é o nosso objetivo? Primeiro, vamos pegar esses pontos aqui, eu vou chamar de A, o ponto fixo onde está essa carga. Vamos ver aqui quais são as coordenadas dos pontos aqui nesse sistema cartesiano. Qual que é o X desse cara? A abscissa dele é A e a ordenada é 0. Esse ponto está fixo, sempre em Y igual a 0. E esse ponto aqui, ó, esse aqui é o ponto B, que se chama de B. Quais são as coordenadas dele? A abscissa é o Bzinho, que seria dado por aquela expressão, e a ordenada é 0, né? Também está no Y igual a 0, esse ponto aí está aí fixo, certo? E eu quero aí um ponto P genérico, que é um ponto P dessa circunferência, é um ponto P que está aqui, ó. Beleza? As coordenadas aí, ó, XP, Y, Q, P. E eu quero provar que o potencial dá 0 para qualquer XP ali, né? Para qualquer ponto que esteja sobre a circunferência. Beleza? Então é isso que eu quero. Então aqui, ó, vou pegar essa distância, vou chamar de DAP, a distância de A até o ponto P. Essa distância vou chamar de DBP, a distância de B até o ponto P, que é um ponto genérico que está na circunferência. Então vamos localizar esse ponto, assim, exprimir as coordenadas dele. O que eu posso ser? Numa circunferência, nesse sistema cartesiano, a equação dela é isso aqui, X² mais Y² igual a R². Geometria analítica, beleza? Tá, eu quero isolar o Y aqui, por exemplo. O Y² é R² menos X², tira a raiz dos dois lados, quem que é o Y? É mais ou menos a raiz de R² menos X². É, apareceu mais ou menos. O que significa cada um desses caras, né? A parte positiva é porque isso aqui não é uma função, né? Então o que eu tenho aqui são funções, dois pedaços de funções. A primeira é quando o Y é positivo, seria aqui, ó, seria essa semicirconferência. E a solução negativa é por isso negativo. Então seria essa semicirconferência. Então eu dividi analiticamente em duas expressões a equação da circunferência. Aí a gente pode fazer o seguinte, eu posso dividir aí nos dois casos, mas eu já vou utilizar uma simetria que a gente tinha observado no primeiro vídeo que eu propus esse problema, que é uma simetria que há em relação a esse eixo aqui, né? Pensa pra você ver, olha só. Se eu provar que o potencial zero pra todos os pontos dessa semicirconferência, consequentemente eles têm que zerar também pros pontos da semicirconferência de baixo. Por quê? Porque há uma simetria em relação a esse eixo. Vem comigo aqui, ó. Observa bem. Se eu pego um ponto aqui simétrico em relação a esse cara aqui, ó. O simétrico desse cara em relação a esse eixo, seria esse ponto aqui. Vem comigo. Se o potencial zerar aqui, vai ter que zerar ele também. Por quê? O que é o potencial aqui? É o potencial que esse cara gera, que depende da carga dele, da distância, e o potencial que esse cara gera, que depende da carga dele, da distância. Mas esse ponto é simétrico, porque essa distância D, B, P aqui, é só eu refletir ela, como se aqui fosse um espelho, é só eu pegar esse cara e fazer a reflexão. Então, esse D, B, P aqui, é igual a esse D, B, P aqui. Sacou a ideia? E esse D, A, P também, faz uma reflexão. Esse cara tá aqui, pega a imagem dele, tá aqui. Então, ou seja, esse ponto é simétrico, se o potencial zero é pra cima, zero é pra baixo. E a gente tinha observado essa simetria em relação a esse eixo quando eu falei que a força resultante tinha que dar horizontal, né? A componente de força que um elemento gera, a componente vertical de força que um elemento gera, anula com a componente de força vertical que o elemento simétrico gera. Você lembra disso? Volta nesse vídeo 1, a gente fez essa discussão só pra você pegar a coisa. Lá a gente já viu que tinha essa simetria, aqui eu voltei a te mostrar ela. Moral da história, eu vou utilizar, por exemplo, se eu provar que zero dá pra todos os pontos na semicircunferência de cima, consequentemente, a simetria gera lá de baixo. Então, argumento de simetria. Qual que é a equação desse ramo de cima? É y igual a raiz de r² menos x². Não é? A solução é positivo. Beleza? Então, por exemplo, eu posso melhorar a cara dessa expressão. Olha pra você ver. Esse cara aqui, xp, yp. Quem que é o yp? Vamos escrever. o yp é a raiz de r² menos xp², né? Esses pontos estão amarrados por essa equação. Se eles pertencem a essa circunferência, eles têm que obedecer essa relação. Então, o y aqui, esse respectivo ponto, é a raiz de r² menos xp². Então, eu vou provar que pra qualquer x aqui, olha, de r até menos r, beleza? Então, esse ponto estava amarrando essa circunferência com um ponto genérico o potencial zero. Ou seja, o potencial que o Q' gera é igual ao potencial que o A gera. Só que se não é o contrário, então vai zerar. Então, qualquer é isso. Vamos escrever aqui, o potencial em P tem que ser zero. Ou seja, o potencial que o A gera. O A seria essa carguinha aqui, do ponto A, e o B seria a carga imagem. Então, o potencial que a carga em A gera. Sobreposto do potencial que a carga em B gera, tem que zerar. Ou seja, o VA é igual a menos VB, né? O VA é igual a menos VB, se você preferir. Beleza, calcule aí. Quem é o VA? Potencial de uma carga pontual. KQ vezes a distância até o ponto. DAP, né? Então, seria KQ sobre DAP. Isso tem que ser igual a menos o VB. Quem que é o VB? KQ' sobre DBP. Então, é K, o Q' eu já vou usar o que a gente sabe. O Q' é menos R sobre A do Q. Menos R sobre A do Q. Tudo isso tem que estar dividido pela distância. DBP. Vou colocar aqui, ó, 1 sobre DBP. O que eu estou usando? Equaçãozinha para o potencial de uma carga pontual. KQ sobre distância. Beleza? O que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar o K com o K. posso simplificar também esse Q com esse Q. Esse menos com esse menos fica positivo. Pode ser? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse termo ADBP, jogo para cá multiplicando e o DAP eu jogo lá. Então, eu vou ter aqui em cima ADBP igual do lado de lá R positivo vezes DAP. Então, eu vou guardar esse aqui, ó. Porque, olha só. Se eu provar que para qualquer ponto P dado por essa expressão isso é igual a isso então significa que o VA sempre é igual a menos VB para qualquer X sobre a circunferência. Para qualquer XP. Para qualquer ponto P. Ou seja, o potencial em P sempre zero. Entendeu a ideia da demonstração? Beleza. Então, vamos lá. Vamos só fazer o seguinte. Porque como é que eu calculo distância de ponto a ponto na geometria analítica? Distância de ponto a ponto não é difícil não. A gente usa essa formulinha aqui. Colocar aqui, ó. A distância é a raiz quadrada de ΔX quadrado mais ΔY quadrado. Lembrou disso aí? Geometria analítica. Eu vou levar ao quadrado porque eu não quero mexer com a raiz, né? Então, eu vou pegar as distâncias ao quadrado que é ΔX quadrado mais ΔY quadrado. Então, pega essa relação e eleva ao quadrado de dois lados. A quadrado, DBP quadrado, R quadrado, DAP quadrado. Então, eu vou dividir. Vou fazer o seguinte. Vou chamar esse primeiro membro aqui para o membro 1. Aí, eu desenvolvo ele. Depois, eu venho, desenvolvo aqui o membro 2. Se eu provar que o membro 1 é igual ao membro 2 para qualquer X, está provado que o VA cancela com o VB, né? Zero. A soma dele é zero para qualquer X, né? Entendeu aqui? A lógica da demonstração. Então, vamos lá. Então, pega aqui, expressão 1. Vou até ganhar um espaçozinho. Vou escrever esse ponto A aqui. A zero, né? A zero. Beleza. Vou colocar ele aqui assim, o ponto A em coordenadas por isso aqui. Então, fica assim. Vamos pegar a expressão 1. eu quero provar que A ao quadrado, então, vamos desenvolver DBP, a distância de P até o ponto P. O que é isso? É a distância ao quadrado, né? Raiz, não, a raiz já sumiu, né? Porque as distâncias já estão ao quadrado. Então, é ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, o A ao quadrado multiplica a distância. ΔX, P até B, XP menos B. Então, XP menos B ao quadrado mais ΔY ao quadrado do ponto P ao ponto B. O Y desse cara é isso e esse aqui é zero. Isso menos zero vai dar aquilo ali mesmo. Beleza? Isso ao quadrado. Aqui, ó. Ao quadrado. Então, ΔY. Isso menos zero vai dar isso. Ao quadrado sai da raiz. Vai ficar L quadrado menos XP ao quadrado. Mais L quadrado menos XP ao quadrado. Está comigo aí? Pegou a ideia? Então, está bom. Bom, esse cara aí que a gente sabe, né? Esse aqui é um produto notável, né? XP ao quadrado. Vamos colocar ele aqui, ó. XP ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo XP ao quadrado. Mais B ao quadrado. O que você percebe? Que aqui dentro do colchete já vai cortar. XP ao quadrado menos XP ao quadrado. Beleza? Então, vamos fazer isso aí, ó. XP ao quadrado com esse aqui. Fechou. Então, vamos lá. O que mais? Desenvolve, desenvolve. Esse aqui vai ficar o seguinte, ó. A ao quadrado vamos distribuir A ao quadrado que multiplica menos dois XPB. Então, vai ficar assim, ó. Menos dois XP B A quadrado mais B quadrado A quadrado. Estou distribuindo A ao quadrado. B quadrado A quadrado mais A quadrado R quadrado. Aqui sumiu, né? Então, fechou. A conta é essa. Vamos ao B. O B é R ao quadrado sobre A. Se eu colocar aqui no lugar desse B eu venho e coloco o quê? R ao quadrado sobre A. O que acontece? O A corta aqui, ó. Então, como é que ficou essa pontinha? Menos dois XP R ao quadrado vezes A. Então, já vou colocar aqui. Tá comigo? Vou colocar aqui o resultado, então. Então, esse quadrado aqui do A cortou com esse cara aqui de baixo que eu sou um R ao quadrado. Vou só escrever mais, ó. Então, esse cara é R ao quadrado. Tá comigo? B quadrado. Quem que é B quadrado? É R à quarta sobre A ao quadrado. B ao quadrado, ó. Vou escrever aqui, ó. B ao quadrado é R à quarta sobre A ao quadrado. Eu levei tudo ao quadrado. Então, B ao quadrado vezes A ao quadrado é o quê? B quadrado vezes A ao quadrado é R à quarta. B quadrado vezes A ao quadrado é R à quarta. Então, vamos colocar isso aí, ó. Acompanhou? B quadrado vezes A ao quadrado é R elevado a quarta. R à quarta. Mais esse termo. Beleza. Então, vou só voltar aqui, ó. O B é R ao quadrado sobre A. Beleza? Levei ao quadrado de dois lados só para ter aquilo ali. Então, tá ali. O termo 1 é dado por isso. Parece um XP aí, né? Beleza. Então, tá aí. Esse é o termo 1. Vamos guardar ele aqui. Agora, vou fazer o quê? Vou desenvolver o termo 2. Se o 1 sempre for igual a 2 para qualquer XP, está demonstrado o que eu queria. Então, vamos lá. O 2, pessoal. R ao quadrado. R ao quadrado que multiplica a distância de A a P, distância de ponto a ponto, Δx quadrado mais Δy quadrado. Então, vamos lá. Do P até o A, pessoal. Quem que é o Δx? XP menos A ao quadrado, né? Então, tá aí. Δx é XP menos A e isso vai ao quadrado. Mais Δy ao quadrado. Quanto que o y varia? O ítono P é isso. O ítono A é zero. Isso menos zero é isso mesmo. Ao quadrado sai da raiz. Então, vai sobrar R ao quadrado menos XP ao quadrado. Fechou. Desenvolve isso aí. Isso aqui, pessoal. Produto notável. Então, vai rolar também uma simplificação parecida ali, né? Se eu abrir isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? XP ao quadrado menos 2 A XP menos 2 vezes menos 2 segundos mais quadrado segundo. Aí, esse cara todo mais R2 menos XP2 mais XP2 menos XP2 cortou. Pode ser? E aí, o que me resta? Me resta distribuir esse R ao quadrado nos termos que sobraram. Então, quanto vai ficar isso aqui? R ao quadrado vezes menos 2A XP Então, é menos 2A XP R2 R ao quadrado vezes A ao quadrado mais R ao quadrado A ao quadrado R ao quadrado vezes R ao quadrado R à quarta. Então, está aí o segundo termo. quanto que dá? Compara o termo 1 menos 2XP R ao quadrado A menos 2XP R ao quadrado A mais R à quarta mais R à quarta mais R à quarta R ao quadrado mais R ao quadrado para qualquer XP para qualquer XP de R menos R varrela de circunferência Então, vamos só amarrar a ideia O que eu provei? Se essa expressão 1 é igual a 2 para qualquer XP que está caminhando aqui eu provei que de fato o VA dá igual a menos VB para qualquer ponto P aqui então mas é sempre circunferência ou seja o potencial em P dá zero mas quem quer P? P são pontos só da circunferência isso está explícito aqui quando eu coloco que o Y está amarrado com o X dessa forma uma nova história isso prova que de fato para esse B e esse Q' beleza? então se eu uso esse B e esse Q' essa de fato é a carga imagem vai fazer com que o potencial equilibue esse par de cargas pontuais faz o potencial zerar em toda a esfera beleza? no caso aqui é bidimensional em toda circunferência mas se eu apresentar uma coordenada Z não muda nada porque o Z de todo mundo é zero beleza entendeu a ideia? na verdade o que eu demonstrei foi para sempre em circunferência mas pelaquele argumento de simetria pode fazer com isso aqui que vai dar igual você vai ler nem precisa se vai dar zero para sempre em circunferência em cima dá para de baixo pela simetria então está aí pessoal demonstrado CQD sacou a ideia? mas aqui como eu falei é mais matemático geometria analítica e tal é só assim para quem é curioso para quem é mais cético os nossos dois vídeos são os mais legais é que ele inclusive da ótica geométrica nos dá o método mais rápido de chegar nesse resultado não é isso? mas é legal a gente fazer tudo entender bem o problema discutir legal? então pessoal muitíssimo obrigado pela atenção com essa aula com essa apensa então a gente encerra esse nosso pequeno curso de métodos e imagens beleza? abordamos vários casos e discutimos exaustivamente o significado físico dessa coisa aí fechou? valeu pessoal obrigado pela atenção comenta o que vocês acharam e ajude a divulgar nosso trabalho e até as próximas aulas comenta o que vocês acharam